Beleza, vambora! Ficou pensando é o cara aqui! Entra no palácio! Olá, boa tarde a todos! Nós vamos deixar aquele tagozinho agora! E com vocês? Juninho do Fã! Vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar! Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vale e tem isso a deixar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vale e tem isso a ver Você tá tudo se te me quer Tô mudando de eternidade Você tá tudo se me quer Ficou louca de falta de Me arrasando pelo ver Sou eu Só que tu tem o ar e o fio Eu não tô do cuidado de isso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Deixa que o amor encontre a gente Deixa acontecer naturalmente Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Deixa que o amor encontre a gente Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vale e tem isso a ver Você tá tudo se me quer Você tá tudo se me quer Você tá tudo se me quer Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Deixa que o amor encontre a gente Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Deixa que o amor encontre a gente Eu não quero ver você